...com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times em busca da vitória desde os primeiros momentos do jogo. A torcida já se esparramou aí pelos dois setores da arquibancada e vem fazendo muito barulho desde que os jogadores saíram do túnel em direção... A falta está marcada! Opa! Tirou dali do jeito que deu! Eric! Pablo! A velha batida! Acertou na trave! O time está jogando bem, chegando legal, só está faltando uma coisinha para se acertar lá na frente. Camposano! Camposano! Meteu pelo alto! Camposano! Foi bem na defesa, foi muito bem! Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, calculou mal, acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo, faz parte dele. Camposano! 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 para o adversário. E ele consegue o desarme. Metida de bola ali para o companheiro. Toque pelo alto. E recebeu a bola. Afastou o perigo. Ele vai bater no lateral. Campo Sano. Abriu pela esquerda. Deixou para trás a defesa. Lançamento por entra de...